TÍTULO VII. DA CRIAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DE DELEGACIAS E DA DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DISTRITAIS CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 224. Nas jurisdições dos Conselhos Regionais de Odontologia poderão existir delegacias regionais ou representantes municipais e distritais, de acordo com o estabelecido nestas normas. § 1º. As delegacias regionais são unidades criadas, para intermediar o relacionamento com o Conselho Regional, dos profissionais, firmas e entidades da classe de mais de um município do Estado onde estiver situada a sede do Conselho Regional. § 2º. Os representantes municipais são cirurgiões dentistas designados para intermediar no relacionamento com o Conselho Regional, dos profissionais, firmas e entidades da classe de seu município. § 3º. Os representantes distritais são cirurgiões dentistas que exercem as mesmas atribuições referidas no parágrafo anterior, em áreas específicas nas grandes concentrações populacionais. Artigo 225. Os membros da Delegacia Regional, o representante municipal e o representante distrital serão, obrigatoriamente, cirurgiões dentistas inscritos no Conselho Regional respectivo e poderão ser demitidos a qualquer tempo, a juízo da autoridade que os nomeou. www.osmerism.com.br OK › Obrigado.